A Sanepar, o grupo Amigos dos Rios e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cascavel fizeram o repovoamento com peixes nos rios Cascavel e Saltinho. Além de ser um ato simbólico em comemoração ao dia do rio que foi na quarta-feira, o evento busca aumentar a biodiversidade e melhorar a qualidade ambiental dos rios que abastecem a nossa cidade. Uma ação movida pela preservação ambiental. Foi assim que dois importantes mananciais da nossa cidade, o rio Cascavel e o rio Saltinho, receberam novos moradores. Peixes das espécies Jundiá e Lambari foram soltos com o objetivo de aumentar a população aquática e melhorar a qualidade de um recurso natural cada vez mais comprometido, a água. Na verdade essa soltura de hoje é uma ação simbólica para a gente lembrar do dia do rio, que é comemorado no dia 24 de novembro. Hoje nós estamos lançando 7 mil peixes juvenis para repovoar um pouco o rio, para melhorar a qualidade dos nossos rios, para aumentar a biodiversidade. Então a gente está fazendo uma pequena ação para melhorar um dos nossos mananciais de abastecimento de água aqui de Cascavel. As espécies são nativas da bacia do rio Iguaçu, da qual fazem parte os rios que abastecem Cascavel. Os peixes foram distribuídos em quatro pontos da cidade, um deles na região do bairro Maria Luíza e as outras localidades na área rural do município, no rio Cascavel na estrada São Brás e no rio Saltinho na comunidade de Jangada Taborda. Nesta união de esforços, além do poder público, também se destaca o trabalho realizado por voluntários do grupo Amigo dos Rios, que há mais de 20 anos realiza ações em vários pontos da cidade. O seu Adelar é um dos fundadores dessa iniciativa. O respeito e o amor à vida. Eu fiz um trabalho, trabalhei, comecei a minha profissão na PAI e eu vi que aquelas crianças com muitas dificuldades lutavam muito pela vida e faziam muitas coisas boas, muitas coisas bonitas. Então eu comecei a pensar que eu, como dito normal, tinha muito mais a contribuir, tinha muito mais a fazer pela nossa comunidade. E o ambiente era uma questão vulnerável, os rios eram uma questão vulnerável, muito resíduo, muita coisa que não deveria estar dentro do rio, sendo lançadas dentro do rio. Então começamos a fazer esse trabalho fundando a ONG Amigo dos Rios e desenvolvendo todo um trabalho de educação ambiental, que é o nosso principal objetivo. No dia 13 de novembro, outros 3 mil peixes foram lançados em outro ponto da cidade, nas águas do rio São José, que atualmente é o principal manancial de Cascavel. E é assim, a cada ação como essa, que o grupo pretende mudar a realidade do meio ambiente. Aos 78 anos, seu João faz questão de participar das ações da ONG e reforça a importância da responsabilidade de todos com o meio ambiente. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então o que eu dou um recado é para a população ser um pouquinho mais educada. Não fazer do rio um depósito de lixo, porque aqui não é depósito de lixo. Aqui é a casa do peixe e a água que nós vamos tomar, né? Então eu acho que precisa consciência, precisa educação ambiental. E aí E aí